Olá pessoal, tudo bem? Mais um Realiza aqui pra vocês e hoje a gente vai falar de um tema bastante pertinente. Você acha que comprar o seu imóvel à vista é uma vantagem ou uma desvantagem? Fique comigo que assim que a gente voltar da nossa vinheta, eu vou te contar alguns segredos. Se inscreva no canal. Então pessoal, vocês devem estar se perguntando, né? Claro que é óbvio, Roberta, que comprar um imóvel à vista é vantagem. O que você está pensando? O que eu estou pensando é que eu vou contar pra você que comprar um imóvel à vista muitas vezes é perder dinheiro. Você já pensou nisso? Quando você adquire um imóvel à vista, você investe todo o seu dinheiro deixando de ter uma rentabilidade com ele e ainda assim tem o seu bem imobilizado. Ou seja, você não tem recursos para trabalhar aí de repente uma reforma ou fazer o mobiliário do seu imóvel. Por isso que a gente orienta que ao comprar o seu imóvel, você opte por compra pelo consórcio. Por quê? O consórcio você deixa esse dinheiro, aquela graninha que você tem para comprar o seu imóvel, você deixa esse dinheiro aplicado e com a rentabilidade dele por mês, você consegue pagar as prestações, as parcelas desse investimento, ainda assim tendo uma rentabilidade anual sobre esse consórcio. Ou seja, você ganha duas vezes, isso mesmo, com a sua grana lá aplicada e ainda com a sua carta de consórcio. Ao você contemplar essa carta, você pode não usar todo o seu dinheiro aplicado, trabalhando aí as estratégias de um lance fixo, de um lance limitado ou ainda assim através do sorteio e pegar esse dinheiro que ficou aplicado e trabalhar aí numa reforma ou mobiliando o seu imóvel ou até mesmo adquirindo aí um carro. O que você acha disso? Já tinha parado para pensar nessa situação? Por isso que a gente orienta e traz para você essa super informação sobre o consórcio. Além de você aumentar aí o seu patrimônio num período de tempo muito mais curto, você pode fazer aí um aceleramento patrimonial, podendo optar por comprar outra carta de consórcio, contemplá-la e poder alugar esse imóvel, fazendo aí uma aposentadoria imobiliária. Olha que fantástico isso e quantas possibilidades o consórcio traz para você. Consórcio, gente, é investimento, é aceleramento patrimonial, é aposentadoria imobiliária. Você gostou dessa dica que eu te dei? Quer saber mais a respeito dessa modalidade do consórcio? Vem comigo, vamos realizar. Eu te dou uma consultoria gratuita para você fazer o seu plano de aposentadoria imobiliária. Vamos juntos, vamos comigo, vem realizar. E não esqueça que o programa Realiza vai ao ar toda segunda-feira às 20 horas. No próximo programa, a gente vai trazer outras dicas sobre esse investimento que está crescendo no Brasil, trazendo muita facilidade e realização na vida dos brasileiros. Obrigada e até lá! Música 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 Música